E aí, galera? A gente vai dar continuidade hoje em Geografia, falando ainda sobre as alterações e as mudanças sobre a vegetação no nosso país, a vegetação nativa, ou seja, a vegetação que é própria daqui do nosso país, do nosso Brasil. A gente sabe que a relação de vegetação e clima está super ligada. Por que essa ligação? Porque toda a vegetação possui uma grande importância na hora de absorver toda a energia solar e, digamos, espalhar pela nossa superfície terrestre. Então, assim, as formações... Quando o grau de reflexão do Sol é maior e ela pega, digamos, em grandes áreas abertas, a incidência de calor naquela determinada área é muito maior. A gente pode ver em relação às nossas formações da Caatinga, nosso bioma da Caatinga. Lembra? É um espaçamento maior de árvores, são árvores mais secas, então o calor daquela região é muito mais quente. Já aqui em Santa Catarina, por exemplo, o bioma é Mata Atlântica, então é uma mata maior, mais fechada. É um clima mais frio. Mas a gente já percebeu que... Podem perguntar para os avós de vocês, até para os pais de vocês, o frio que nós encaramos hoje aqui em Santa Catarina não se compara ao frio de anos atrás. Então, assim, eu lembro de algumas pessoas falarem, nossa, eu saía de casa com luva, três camisas, casaco, toca, duas calças, e hoje em dia o nosso frio, muito frio, a gente com um casaco e uma banca comprida, a gente já está bem aquecido. E lembra que uma das matas mais agredidas, mais atacadas, mais devastadas, que perdeu mais área, foi a Mata Atlântica. Então, temos uma grande região de árvores, ela consegue bloquear e absorver a luz do sol e se espalhar por tudo aquilo ali. A radiação solar, ela não pega com tanta força, por quê? Porque tem as árvores para fazer aquela absorção. Mas se é um campo mais aberto, com desmatamento, vai aumentando o calor, o clima vai esquentando. E vocês sabem, por exemplo, o que seria, o que mais influencia ali em relação a essa diminuição? Como é que é um dado a essa transformação que vem ocorrendo? É antropização. Antropização é como se fosse, na geografia, a conversão de espaços abertos, de plantação, de paisagens e ambientes naturais, que foi alterado pela ação do homem. Ou seja, o homem mexeu naquela floresta, naquele ambiente natural, o nome disso é antropização. É o nome dado quando tem a mão do homem mexendo naquela determinada área. Então, assim, dêem uma olhadinha nesse mapa que a prof vai mostrar para vocês. É o mapa da página 24 que vocês já tiveram acesso em outras áreas. Então, ali, ele demonstra muito bem como é o clima e as paisagens brasileiras. Então, aquele verdinho mais claro, equatorial semiúmido, verde mais escuro, equatorial úmido, tropical semiárido, é o amarelinho, um meio marrom subtropical, laranja tropical e um bege tropical de altitude. Ou seja, vocês conseguem identificar a região, como é que está essa região, como é que é o clima dessa região no nosso país. Norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, como que é a vegetação e o clima nesse determinado espaço. Por que eu voltei nesse mapa? Porque alguma das atividades que vocês vão realizar agora, vocês vão precisar dar uma conferida nesse mapa. Quando a gente fala vegetação natural, é aquela que condiz aquele determinado espaço. Ela é natural dali, ela nasceu ali. Então, como a gente já viu lá no começo de toda a colonização, houve devastação, houve diminuição de lá para cá. Olhem a diferença desse mapa. Brasil, vegetação natural. Olhem como que era a predominância mais ali entre a floresta atlântica, que é aquele verdinho mais claro, e um pouquinho do cerrado. Olhem bem. E muita parte da Caatinga também. Mas vocês vão olhando o maior sofrimento entre a floresta amazônica, que é o verde escuro, o verde claro, que é a floresta atlântica, e os campos. Deem uma olhadinha. Agora, comparem com esse mapa da vegetação natural atual. Ela sofreu grande parte de antropização, ou seja, grande parte do que o homem interferiu, do que o homem mexeu, foi feito. Ali está diminuindo a nossa natureza, e o contraste é muito grande. Vocês, para ficar melhor e para atendimento, vocês vão responder a atividade da página 31 e da página 32. Aí vocês vão dar uma olhadinha ali. O que eu estudei? É um esquema muito legal que vocês vão montar no caderno de vocês. Para quê? Para gerar como se fosse um mapa mental. É uma palavra-chave para o entendimento de cada um. Olha só. Para organizar os estudos do capítulo, copie e complete o esquema no caderno. Então, o que vocês vão fazer? Clima. Aí, o que é o clima? O que define as zonas climáticas da Terra? Quais são as zonas climáticas da Terra e quais são os climas brasileiros? Formações vegetais naturais. O que são? Fatores que interferem nos tipos de vegetação e principais formações vegetais do Brasil. Essa parte aqui da página 32, no finalzinho, vocês vão fazer no caderno de geografia. Ok, turma? Vamos encerrando o nosso conteúdo do segundo trimestre de geografia. E na semana que vem, nós temos revisão para as atividades dos saberes. Beijinhos. Até mais. Tchau. 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 Abertura